Bom dia, bom dia gente, gente do céu, comecei o diário da dieta e quase tava esquecendo de mostrar pra vocês, gente, meu café da manhã, dei uma mordida aqui no pão, ó, como vocês estão vendo, gente, lembrei que eu postei lá no Instagram e esqueci de mostrar aqui pra vocês, ai meu Deus do céu, gente, o que temos aqui, ó, uma xícara, tá, um balde de café preto doçado coroçante, duas fatias de pão integral, dois ovos, eu coloquei 20 gramas de muzzarela aqui hoje, tá junto, então esse aqui vai ser meu café da manhã, minha primeira refeição, Deus abençoe. Tchau, tchau. Gente, olha, agora é 1h43 da tarde, tá, e olha só, gente, comida de verdade, o simples que funciona. Vou almoçar agora, cuidado, Mi, vou almoçar agora, tá, ó, mas vou mostrar, peraí, que eu tenho brócolis, tá, repolho refogado, saladinha, gente, tomate, tem também salada de alface, mas por enquanto eu não peguei, tá, dois franguinhos, arrozinho e feijãozinho, esse aqui vai ser meu almoço de hoje, o que que é, Miguel? Olha o copo do Homem-Aranha, olha a carne dele, de quem que é essa carminha? É sua? E cadê seu papá? Você só come a carne? Papá, você não come? E olha só, gente, ó, saladinha tá aqui, tá, ó, e bora almoçar, bora almoçar, Miguel? Gente, olha, de sobremesa eu vou comer, ó, chocolate, tudo derretido, gente, tava em cima do micro-ondas, eu esqueci de colocar na geladeira, aí eu coloquei na geladeira e peguei um pedacinho aqui, tá vendo, ó, bom, aqui tem um pouquinho a mais, gente, de 15 gramas, porque tá vendo aqui, ó, beiradinha, ó, tá, mas o correto seria 15 gramas de chocolate, tá, e também, no meu plano, é, eu poderia estar consumindo esse chocolate com uma fruta, mas eu não tenho, gente, fruta, a fruta que eu tenho aqui é banana e abacate, eu nunca vou consumir a banana com chocolate, e é isso. Gente, tô aqui deitada com o Miguelzinho, tá enchendo o saquinho. Gente, é, a gente vai, eu vou, o fogão, é, da mulher. É, tu é fofoqueirinho, né? É, porque eu queria ir. Ai, que fofoqueirinho, gente, você acha que eu fiz essa? Eu nem contei pra vocês, o Miguel tá contando. Gente, porque eu queria ir. Não, você não pode ir. Por quê? Porque não vai caber você, cara. Caralho vai caber eu. Não vai caber nada. Caralho vai caber. Ah, vá. Gente, é, a mamãe vai pegar e eu colo. Que, como é que é? A mamãe vai pegar e eu colo. Vou pegar você no colo? É. Eu não, para. Eu te carreguei já, ó, nove meses na barriga. Agora chega, né, não? Ai, não, mãe. Nosso cordão umbilical já foi cortado já, cara. Mãe, eu quero amar você, mãe. Eu amo você, mãe. Eu quero amar você, mãe. Você viu, gente, ele tá falando que me ama, ó. Só porque ele quer ir junto, viu? Porque eu quero ir junto, porque eu quero ir junto. Tá, amor, tá aqui? Falou, amor. Oi, gente. Aí a gente já almoçou, já comi aí meu sobremesa. Agora estamos aqui, deitados um pouquinho na cama. Você também almoçou. Você também almoçou? Não, sim, ó. Você comeu o frango, mas o papai você não quis comer. Você comeu o chocolate depois. Chocolate não. Não. Estamos assistindo aqui um pouquinho. Aí eu vou editar o vídeo pra vocês, que vai ao ar hoje, tá? Não, vai ao ar na quarta-feira. Esse vídeo que vocês estão assistindo aqui, ó. Vai na quinta-feira pra vocês, tá? Mãe, 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 essa é a cama. É, para de bater aqui no braço da mamãe. As meninas ficam balançando. Elas vão ficar zonas. Essa é a cama, mãe. É. Bom, e é isso, gente. Já, já aí eu vou... Eu vou tá... Quer dizer, quando eu for lanchar, né? Vou tá compartilhando com vocês, tá? E agora eu tenho um pouquinho pra descansar. Porque como eu acordei muito cedo e a casa, graças a Deus, gente, já tá toda limpinha. Peguei a casa de jeito, já tá com a China, ô. Eu vou pôr a pôr a canina. Ah, aniversário do Elias, né? Não. Olha a roupinha dele suja, ó. Você aqui sabe o que é? Tomate. Não, é tomate. É sim. Fala pras meninas que você gostou de comer tomate. Menina, eu tô comendo tomate. Você gostou? Não, eu sou de pão. Não é pão isso? É sim. É tomate, rapaz. Ah, não é tomate. Daqui a pouco você vai tomar banho, sabe por quê? Você tá fedidinho. Eu não tô, mãe. Mãe, eu vou sacar sangue. Quê? Vou sacar sangue. Você pode tirar sangue? É. Não, mãe. Mas eu falei que vai sacar sangue. Você vai sacar sangue? É. Não. Por quê? Porque não vai. Seu pepí já tá sarado. Você não vai mais sair sangue de nada aí. Mãe, saiu onde sangue? Não, saiu nada. Mas saiu onde, mãe? Mãe, saiu onde sangue? Sai de onde sangue. Sabe o que ele tá falando, gente? Ele tá falando porque aonde ele fez a cirurgia da hérnia... Não, não. Teve um pontinho que deu uma abridinha, mas foi coisa bem pouca, sabe? E sangrou durante... Não foi dois dias? Foi duas vezes que sangrou. Aí eu... Porque eu tinha parado de passar aquele óleo cicatrizante. Porque como a médica tinha dado alta pra ele, ela falou assim que eu podia parar de passar e podia lavar com o sabonete normal, eu parei. Aí depois eu vi que começou a sangrar. Aí eu voltei a passar o óleo cicatrizante. Daí agora cicatrizou mesmo e graças a Deus não tá mais saindo sangue. Toda vez que eu não vou dar banho nele, ele pergunto se vai sangrar. Gente, gente, tá mais angústia aqui, ó. Tá mais angústia aqui, ó. Olha, tá mais angústia. Meninas, agora são 5 e 5 da tarde, tá? Vou tomar de lanche da tarde, ó, um iogurte desse daqui. Da Batavo, tá? E eu coloquei aqui no copinho, ó. Por quê? Porque eu coloquei uma colher de chia, tá bom? Então vou esperar que a chia dá uma... Uma hidratada e já já eu vou tomar esse iogurte aqui. Olha, agora vai dar 7 horas da noite, tá? Minha jantinha de hoje eu fiz um lanchinho natural com frango, cenoura ralada, requeijão light, alface. Esse aqui vai ser a minha jantinha de hoje, tá? E depois de sobremesa eu vou comer 30 gramas de chocolate 70%. A palavra de hoje se encontra no livro de Salmos 121 que diz Na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve. Minha amiga e meu amigo, não há sentimento pior do que a angústia. Não há Deus melhor que Jesus Cristo. Quando a angústia vem em nosso coração, o que vem em nossa mente são mentiras em nosso coração. O desespero, mas não há motivos para chorar, porque Jesus é o Rei e Ele está vivo. Seu sofrimento na cruz não foi em vão. Jesus é o nosso Salvador, pois está escrito em toda a angústia deles, o anjo da sua presença o salvou. Ore comigo, Pai amado e Pai querido, obrigada porque a angústia não pode nos dominar, porque o Senhor está pronto para nos salvar. Jesus, arranca dos nossos corações toda a tristeza, dor, angústia, raiva e vem habitar, Pai, em nosso coração, contrito e abatido. Obrigada, Jesus, por ser o nosso Deus. Abençoe em nome de Jesus Cristo a todos os meus irmãos e irmãs. Amém. E nunca se esqueça, minha amiga e meu amigo, que Jesus Cristo te ama e eu também. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir, e eu creio que Ele permitirá. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.